A atleta Ana da Costa Belo confirmado participa no Zogo Olímpico Paris, Tinarijon Lua, Rolichinhat. Modalidade de Roussefferação Tecone Timor-Leste, a aluna seleção do atleta Ana da Costa Belo. O Roliba participa no Zogo Olímpico Paris, Tinarijon Lua, Rolichinhat. O BSE realiza o fulano julho do agosto de Tinarem. A atleta Ana da Costa Belo declara que a aluna parte a aluna preparação rotina para a condição física e mentalidade. A gente prepara a aluna preparação, antes que era a preparação, a espera que a preparação a gente se lembra. Agora a preparação a gente prepara o físico e mentalidade para a Olimpíada. Para a gente ver que é fácil ter, mas não difícil ter, a gente precisa ter mentalidade, físico e mentalidade. Eu sinto problema lá, eu sinto lá o dia, já é desafio. A aula promete, mas espera que até acabar o jogo o dia, que não é o resultado, que não é o dia. O treinador-atleta da Seleção Nacional, Matheus Filgueira, com a preparação do atleta, refere-me antes de não, se a consiga participar no evento regional do Internacional Cira. O treinador-atleta da Olimpíada de Paris, 2024, foi febrero. Em febrero, quando a gente participa em qualificação da Olimpíada, foi febrero, depois da Vila Senhora Amai, foi febrero. O treinador-atleta da Olimpíada de Paris, O treinador-atleta da Nossa Senhora Amai, foi febrero. O que vocês têm é o nosso material. Também temos já os competidores. Também temos os equipamentos que foram ferramentas durante o ano, ou seja fisico, tecnic, atletas, ou seja, nós vamos ter participado na eventos regionales, mas nós vamos ter o capacidade de competição para nós. que a Olimpíada de Paris nivela tudo o resultado no meu clube. Antes de não, atleta Ana Costa Vela consegue participar a um evento internacional e atingir o clube, não consegue morrer em um Timor-Leste e no mundo internacional. David Gonçalves, GMN.